Se você está em busca de um tênis que possa te auxiliar nos treinos e até mesmo participar das provas de rua, e não tem como investir muito para isso no momento, então hoje é o dia de conferir um tênis que tem a proposta de te ajudar a alcançar esses objetivos, tendo um design bem minimalista e um nome que apesar de ter áreas de mistério, é bem claro no que se propõe a fazer. Estamos falando do Mizuno, o Enigma. Vamos conferir agora, só para. Fala Runs, sejam bem-vindos ao Linhagem Runs, eu sou Cristiano Neves, corredor amador, e hoje é dia de nós conferirmos um tênis que tem uma proposta a declarar, apesar do seu nome, remeter a um ares de mistério, ele é bem objetivo no que ele se propõe a fazer e tem um excelente custo-benefício. Galera, antes da gente começar o vídeo, eu tenho um objetivo de poder correr a São Silvestre no final do ano, mas eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês, então vou deixar passando aqui na tela um pixinho para quem quiser me ajudar. Eu quero começar falando da beleza do tênis, é um dos tênis mais bonitos que a Mizuno já fez. Ele tem um design bem minimalista, provando que quanto menos você tiver alguma coisa nele, mais bonita e atraente ele fica. Vamos começar falando da sua entressola. A sua entressola é feita de um EVA chamado Software Phone, que tem uma plataforma bem alta, ele tem ali 9mm de drop. Ele vai garantir que a sua caminhada ou seus trens de prova sejam bem agradáveis. Vamos falar do seu cabedão. Ele é feito com uma malha de várias camadas, mas não significa que ele não vai ter ventilação. Pelo contrário, ele tem furos bem localizados no peito pé e nos dedos, e vai permitir que o ar entre ali para fazer essa configuração nos pés. Já na região dos ilhóis, a gente percebe que ele tem 6 furos, um furo extra e um passador central bem no meio da lingueta. A sua lingueta, por sua vez, ele tem um bom preenchimento. Como esse tênis tem uma proposta de ser bem minimalista, ele também é bem minimalista no seu calcanhar. Ele tem ali um colarinho com bastante espuma, ele não apresenta fita, que facilita o calço, mas o seu contraporte tem uma boa estrutura para manter uma rigidez legal ali no seu calcanhar. Vamos falar agora do seu solado. O seu solado utiliza uma borracha que tem a proposta de manter uma boa tração, uma boa aderência ao solo, independente do piso que você estiver correndo. E tem uma coisa muito interessante que eu vou deixar passando aqui. Para entender, entender. Esse tênis é um enigma até mesmo no seu peso, né? Porque pesquisando ali, eu não encontrei ninguém que dissesse qual é o peso, nem o próprio Mizuno informa qual é o peso desse tênis. Mas dá para perceber que ele está pesando em torno de 300 gramas, variando de acordo com o seu tamanho. Como ele é um lançamento, ele está custando R$ 399,99 no site da Mizuno. Mas eu consegui encontrar uma boa promoção e eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma curtirinha. Está aí um ótimo tênis da Mizuno que vai te proporcionar ótimo em que momento os seus treinos e provas. E é indicado para suas provas de curta distância, até nos 10km está de boa. Se você é novo, assista no canal, ativa o sininho das notificações, curte, comente e compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo.